Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente, tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalhe para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Oração poderosa e forte, de Rosa Caveira, e da deusa Lilith, é conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor, a força dessa poderosa entidade espiritual, femininas, ajuda sempre a trazer, se rastejando aos seus pés, é uma oração direcionada, às forças, de Rosa Caveira, e da deusa Lilith, e promete sempre a fazer, para que seu amor implore, pelo seu amor, esteja sempre de joelho, diante de ti, e venha totalmente apaixonado. Vamos à oração. Ó poderosa e gloriosa força de Rosa Caveira, ó poderosa energia, das energias da deusa Lilith, eu peço a vós, neste instante, em todo o seu poder, em toda a sua glória, que desça a sua poderosa magia sobre nós, neste momento, e através da vossa poderosa energia, aonde eu peço o seu amor, a sua paz, a sua energia, e a sua poderosa invocação, eu, diga o seu nome. E através dessa poderosa magia, e através desse amor, eu, peço a vós, neste momento, que amarre a energia do amor, nome da pessoa amada. Para que nesse momento, em todos os poderosa, em toda a sua energia, em todos os momentos de sua vida, sinta-se, com uma energia tão poderosa, um transe, uma hipnose, a força do amor, sobre você, neste momento, nome da pessoa amada. Ó poderosa e gloriosa, senhora Rosa Caveira, Deus a Lilith, dentro desses mistérios, dentro da sua poderosa magia, eu peço que agora, meu amor, nome da pessoa amada. Para que nesse momento, sempre possa imaginar-nos juntos, o tempo todo, desejar sempre o meu amor, o meu cheiro e meu sabor. Através dessa poderosa magia, eu peço a vós, que amarre a energia do amor, para que meu amado, venha agora de rastro, nome da pessoa amada. Para que dentro da sua magia, não deixe dormir, nem comer e nem beber, sempre acorde, sempre respire, pensando em nossas intimidades. Que sinta esta energia, força, poder, arrepios, ao lembrar que eu existo. Diga o seu nome. Só para ele, que seja meu, desde agora em diante, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosa força das três horas da madrugada, com as suas energias, com os seus poderes, que nesse momento, lhe cause cegueira, Quando se possível for, se imaginar ou pensar em outra pessoa, mulher ou homem, que nunca consiga realizar esta imaginação, Para que nunca consiga, e não conseguirá realizar esta cena em sua mente, nunca, mas nunca, através dessa poderosa magia, eu peço a vós, ó Deus ali de ti, que me traga agora o meu amado, nome da pessoa amada. Através dos seus poderes, através dos seus poderes, eu peço a vós, que faça perder o tesão, fique broxa com qualquer outra pessoa. Ó poderosa e gloriosa Rosa Caveira, através da vossa poderosa energia, através das forças das almas, principalmente, aquela que lhe procura, que está em sua mente, fixado dentro dessa energia, eu peço a Rosa Caveira, que afaste da sua mente, esta pessoa para sempre. Ó poderosa energia de Rosa Caveira, que afaste, neste momento, a minha rival, diga o nome da sua rival. Para que seja para bem longe, dos nossos caminhos, que ela encontre outro amor, e seja muito feliz para sempre. Ó poderosa e gloriosa Rosa Caveira, faça agora que, meu amado, nome da pessoa amada. E quando olhar para as outras pessoas, fique totalmente nessa energia, nessa força de Rosa Caveira, deixando totalmente broxa, totalmente broxa. E nunca mais sinta tesão, tenha nojo, esfrie, congele, através da vossa poderosa energia, através dos seus poderes. Eu peço a senhores, eu peço a senhora Rosa Caveira, que afaste do seu caminho, todas as pessoas, através da sua magia, que sinta, neste momento, só atração e desejo, somente por mim. Diga o seu nome. Para que essa atração e desejo, somente seja pelo meu corpo, diga o seu nome. Poderosa e gloriosa nas forças de Rosa Caveira, eu peço que, meu amor, sinta a energia, a força, a vibração, sinta a vontade de sentir o meu cheiro, o meu gosto, o meu amor e meus carinhos. E meu rosto, e minhas mãos, a minha pele, a minha voz, dará sempre prazer e sempre dará o prazer, a energia que você precisa. Que assim seja, assim será, eu profetizo em nome de Rosa Caveira, através da vossa poderosas magias. Eu peço a vós, Rosa Caveira, que me traga, nesse instante, o meu amor, nome da pessoa amada. Salve a sua luz, salve os seus encantos. Pombogira Rosa Caveira, através das almas, através da vossa energia, eu peço a vós que banhe com as suas essências do amor. Nesse momento, através da vossa poderosa energia, seja perfeito para satisfazer todas as fantasias do amor e todas as fantasias românticas. E tudo que eu pensar hoje, nessa hora, com o seu poder, com a energia das almas, se realize agora e seja nesse momento. Somente eu diga o seu nome. Tenho este poder e sempre terei este poder, através dessa poderosa magia e através das forças das três horas da madrugada. Realize para mim esta magia, este poder, desta glória, de trazer o meu amado, de rastro, nome da pessoa amada. Tudo vós pode, através dessa energia, há de me trazer agora, com o poder da amarração amorosa, nome da pessoa amada. Para que esta iluminação perfeita, vinda das forças da deusa Lilithi, venha sobre nós, essa energia do amor, nas forças das suas poderosas mãos. E peço a vós que amarre, nome da pessoa amada. Para que a sua energia, o seu poder, o seu mistério, esteja entre nós. E me traga agora, o meu amor, nome da pessoa amada. Tu é luz. Fique nesse momento, totalmente encantado, sempre muito ansioso. Enlouquecido para me ver, e quando escutar a minha voz, entre nessa energia, nesse poder e nessa glória. E nas forças da deusa Lilithi, me traga agora mesmo, o meu amor, nome da pessoa amada. Salve os poderes das três horas da madrugada, salve a força de Rosa Caveira, salve a sua magia. Sinta esta energia, sinta esta energia, o coração como estivesse a sair pela boca, de tão emocionado que ele vai estar. Que assim seja, assim se faça, para tudo sempre. Ó gloriosa Rosa Caveira, através do seu poder, através do seu amor, esteja agora a trabalhar para nós. Nesse momento, trabalhe para mim, nesta energia do amor, e seja para sempre. Que escutar a minha voz, o meu amor, ele venha em minha procura, e seja agora. Nome da pessoa amada. Sinta nesse momento, o seu corpo queimar de amor e tesão. Nome da pessoa amada. Para que este mistério, esta energia, toda vez que meu amor, nome da pessoa amada. Me mande mensagens, me ligue, venha me ver, escutar a minha voz. Fique totalmente encantado, com a alta magia deste poder, da deusa Lilith e das forças de Rosa Caveira. Traga para mim agora, nome da pessoa amada. Nesse momento, com os seus poderes, com a sua poderosa energia, faça que sempre me ligue, e mande mensagem. Faça ver agora, a minha foto, e venha, se rastejando feito cobra, agora. Nome da pessoa amada. Venha agora, me ver, ou escutar a minha voz. Fique totalmente encantado, na energia, da alta magia, na força das almas. Desse poder, das forças, da deusa Lilith, na força de Rosa Caveira. Vem agora, vem agora, nome da pessoa amada. Nesse momento, vai sentir o seu corpo estremecer de amor e alegria. Paixão só por mim. Faça a minha vontade agora. Me traga, nesse exato momento, através deste encanto. Faça o seu corpo sentir esta poderosa energia. Neste encanto, fique louco de amor e tesão ao me ver. Diga o seu nome. Ó poderosa energia, faça que meu amor, nome da pessoa amada. Salve a sua força, Rosa Caveira. Salve a sua energia. Salve o seu amor. Ó poderosa e consagrada, Rosa Caveira. Através do seu poder, através da vossa energia e através dessa poderosa amarração amorosa. Me traga agora o meu amor. Nome da pessoa amada. Só vós pode me ajudar. Só vós está sempre ao meu lado. Que meu amor, venha agora de rastro. Nome da pessoa amada. Vai ficar amarrado. A energia do amor. Nome da pessoa amada. E vai ficar totalmente hipnotizado só por mim. Diga o seu nome. Salve Deus ali de ti. Salve as forças de Rosa Caveira. Ó poderosa e gloriosa e forte, dentro dos seus portais, dentro dessa poderosa energia das três horas da madrugada. Se faça presente esta poderosa amarração agora. Nome da pessoa amada. Para que esta energia, o tempo todo da sua vida, esteja embaixo do meu pé esquerdo. Nome da pessoa amada. Vai sempre me desejar. Será forte este amor. E vai sentir uma forte força do amor. Sempre por mim. Diga o seu nome. Salve a sua luz, salve o seu poder e salve a sua glória. Ó poderosa Deus ali de ti, consagrada em todos os seus rituais. Para que esta noite esteja aberto os portais das três horas da madrugada. E me faça a minha vontade agora e sempre. Através dos seus poderes. Através da vossa poderosa energia. Venha até a mim. Eu tenho os meus pedidos a te fazer. Fazer os seus pedidos. Com esta energia, com este poder, para que meu amor esteja neste momento me desejando através desse encanto dessa poderosa amarração amorosa. E com este encanto, venha sempre ficar comigo. Que seja agora nome da pessoa amada. Porque longe de mim, você vai chorar e se desesperar de saudades. Sinta sempre paixão e amor. Sempre por mim. Diga o seu nome. E que na hora de me ver, meu amor fique cheio de amor e tesão. Nesta hora, vai sentir o seu coração acelerar de amor e paixão por estar ao meu lado. Diga o seu nome. Salve as energias do seu poder, Rosa Caveira. Salve as energias do seu poder, ó Deus ali de ti. Eu peço através da magia que realize os meus pedidos agora, nessa noite, nessa madrugada, nessa força das três horas da madrugada, com os seus poderes, a sua alta magia. E que a saudade seja tão forte, para que meu amado, nome da pessoa amada. Venha agora, sempre a ficar comigo, o mais rápido possível. E vamos sempre viver, para sempre, no amor, na paz, dentro da força das energias de Rosa Caveira. Mande a sua poderosa magia, o seu poder, através dessa poderosa oração, para que me traga o meu amor de rastro, nome da pessoa amada. Longe de mim, sinta uma tristeza, por estar longe. E que, através dessa magia, faça que tudo que meu amor, nome da pessoa amada. E veja que eu sou bela, linda, perfeita e fiel e justa. Eu peço que, através dos seus poderes, através da energia do amor, se faça agora presente este encanto, esta magia, e que não permita que ninguém fale mal de mim. Ó poderosa deusa Lilithi, ó poderosa Rosa Caveira, faça para mim, através das forças das almas, e me traga em minhas mãos, nome da pessoa amada. Eu peço as forças de Rosa Caveira, que domine, agora e sempre, o seu corpo, o seu espírito e a sua mente. Nome da pessoa amada. E vai ficar muito louco de amor, de saudades, ciúmes e paixão somente por mim. Diga o seu nome. Salve a sua poderosa magia, salve os seus poderes, Rosa Caveira, toda vez que meu amor, nome da pessoa amada. para que firme e cruze esta linha, para que sempre esteja ao meu lado. Diga o seu nome. Vai me ver, como sempre me viu, uma deusa, a única, uma mestra na arte do amor, da conquista e da sedução. Ele vai me amar para todo o sempre. Vai me adorar, que assim seja, assim está feito, no poder de Rosa Caveira e na força da deusa Lilith, para que meu amado, nome da pessoa amada. Sinta agora, nesse momento, este encanto, esta magia, sobre ele, nome da pessoa amada. E, nesse momento, sinta muito amor e ciúmes de mim. Diga o seu nome. E, com os poderes de Rosa Caveira, eu peço, através dessa alta magia, para que demonstre, esse ciúme, para que seja agora, para que eu veja, o seu desespero, para que pense agora, sempre em mim. Diga o seu nome. Salve as forças de Rosa Caveira. Salve a sua energia. Você sempre irá sentir, até o fim, dos seus dias, amor, paixão e ciúmes. Somente por mim. Diga o seu nome. Para que as forças, dessa poderosa magia, esteja agora, sobre você. Nome da pessoa amada. E seja o tempo todo. Ó poderosa e gloriosa, Rosa Caveira, faça que meu amor, pelos meus toques, em seu corpo, os meus carinhos, meus beijos, pelo meu cheiro, que nessa hora, através das forças, da Deusa Lilith, para que meu amor, venha se rastejando, agora, nesse exato momento, aos meus pés. Nome da pessoa amada. Oh poderosa Rosa Caveira, nesse momento, faça sentir, uma grande e poderosa energia, e um grande aperto, no peito, com a forte vontade, sempre de me ver, e nessa hora, as energias da alta magia, se faça agora presente, para que dentro, dessas poderosas forças, leve, a minha imagem, para a sua frente, a partir de hoje, não saia mais, do seu pensamento. nome da pessoa amada. Salve Rosa Caveira, salve as forças, da Deusa Lilith, para que esteja gravado, o tempo todo, quando o meu amor, pensar em mim, diga o seu nome. vai me desejar, que seu corpo fique sempre em chamas, nome da pessoa amada. Dê tanto amor, e tesão, somente por mim, e sempre, para que meu amor, nome da pessoa amada, e nessa hora, fique como, um animal no cio, e seja para sempre, e sempre, que me ver, diga o seu nome. Ou sentir, o meu perfume, o meu cheiro, e seja só por mim, diga o seu nome. Através dos seus poderes, através da vossa poderosa energia, ó poderosa Rosa Caveira, venha se rastejando agora, feito cobra, nome da pessoa amada. para que as suas energias, ó gloriosa Rosa Caveira, através dos seus portais, através dessa energia das três horas da madrugada, se faça presente, todo este poder, e faça ele vir se rastejando, agora, aos meus pés. diga o seu nome. Com esta energia, com este poder, dentro dessa poderosa amarração amorosa, você vai me adorar sempre, e vai me ver como, sempre me viu, uma deusa, e o meu corpo, vai enlouquecê-lo, sempre, de desejos, e amor. E que as energias, dessa poderosa magia, dentro dessa poderosa oração, de Rosa Caveira, e da deusa Lilith, vai estar sempre com você, meu amado, nome da pessoa amada. Para que as energias, dos seus poderes, ó gloriosa Rosa Caveira, através das forças das almas, eu peço a vós, neste momento, faça, neste momento, que ele não consiga dormir, e nem beber, e nem comer, e nem ter paz, e nem ter sossego. Muito menos, ficar perto de outras pessoas, mulheres, ou homens. Através dessa poderosa ideologia, de Rosa Caveira, vai ficar totalmente, roxa. Qualquer força, atuada, neste momento, vai abrir os caminhos, para que você, dentro dessa energia, venha de rastro, nome da pessoa amada. e sempre vai ver a minha imagem em sua frente, e sentir sempre o meu cheiro, escutar a minha voz, e nos seus lábios, vai sentir sempre o meu gosto. Nem inspirar direito, vai conseguir, e nessa hora, se sentirá, sempre abafado. Que as forças, do seu poder, ó poderosa, Deus ali de ti, ó poderosa, Rosa Caveira, e que as energias, dessa magia, desça agora, através, dessa poderosa oração, de amarração amorosa. Enquanto não ficar comigo, diga o seu nome. Vai vir me amar, e me confessar, que não aguenta mais, ficar longe de mim, diga o seu nome. E com as forças, dessa poderosa oração, vai dizer, olhando nos meus olhos, que me ama, me adora, é muito louco por mim, e perdidamente, apaixonado, e que sempre, me ama. Ó poderosa, Rosa Caveira, faça desde agora, esta poderosa magia, para que, me ajude, nessa hora, eu peço, a vós, ó gloriosa, Rosa Caveira, pelas forças, da Deus ali de ti, assim se faça, nessa hora, em nome, dos seus poderes, eu peço, que me traga, agora mesmo, o meu amado, nome da pessoa, amada. Vem agora, sempre a ficar comigo, e seja para sempre, que assim se faça, em todos os seus rituais, e poderes, que assim seja, assim será, assim se faça, sempre, através, dessa poderosa energia, de Rosa Caveira, com os poderes, das suas magias, e suas forças, ó poderosa, Rosa Caveira, leve, através dos ventos, o meu nome, e sopre, em seus ouvidos, nome da pessoa, amada. Através dessa poderosa energia, através dessa poderosa energia, as forças, das almas, para que essa energia, este poder, dessa oração, perigosa, se manifeste agora, através dessa poderosa energia, do amor, do desejo, da paixão, e do tesão, saudades, somente, você sentirá, por mim, diga, o seu nome. Que esta magia, se manifeste agora, esteja agora, a trazer você, agora, de rastro, nome da pessoa, amada. Que seja feita, esta poderosa amarração, amorosa, dessa poderosa oração, consagrada, até o fim, dos seus dias. Que assim seja, para todo o sempre, para que dentro, dessa poderosa força, de amarração amorosa, através de Rosa Caveira, que meu amor, venha, necessite de mim, sempre, como se eu fosse, o ar que você inspira, meu amado, nome da pessoa, amada. Salve as forças, da alta magia, assim está feito, assim é de ser, em todo o seu poder, seja agora, consagrado, os seus nomes, ó poderosa, Rosa Caveira, ó poderosa, Deusa Lirite, faça agora, que meu amor, nome da pessoa, amada. Nessa hora, vai parar tudo, e ver, que a sua vida parou, está totalmente, parada, sem mim, através das energias, se faça agora, através dos seus poderes, através dessa poderosa energia, das três horas, da madrugada, esteja agora presente, as forças, das almas, para que me traga, você, em minhas mãos, nome da pessoa, amada. para que nunca mais, vai querer, mais saber, de nenhuma, outra pessoa, e se aproximar, vai ficar, totalmente, broxa, só vai me querer, a mim, diga o seu nome, para que esta magia, seja, o tempo todo, da sua vida, salve as forças, da deusa Lilith, salve energia, de Rosa Caveira, você, meu amado, nome da pessoa, amada. consagrada, seja este poder, na força, das três horas, consagrado, seja, a força, da deusa Lilith, você, vai me amar, como um louco, que assim, seja, para tudo sempre, através, desse portal, dessa energia, ó poderosa, Rosa Caveira, vai acabar de uma vez, com esses relacionamentos, de dependência, com relação, a outras pessoas, ó poderosa, Rosa Caveira, faça, esta magia, se afastar de uma vez, por todas, e o poder, de Rosa Caveira, esteja, agora, a cair sobre você, e afastar, todas as pessoas, com maior, urgência, e faça, agora, que meu amor, venha, nesse exato momento, nome, da pessoa, amada, salve, a sua luz, salve, o seu poder, e salve, a sua glória, Rosa Caveira, faça, vir de rastro, agora, desesperado, sempre, por mim, diga, o seu nome, para que a sua luz, brilhe, com maior intensidade, que você esteja, louco, de amor, e saudades, e confessando, e olhando, nos meus olhos, e dizendo, que me ama, e me adora, diga, o seu nome, salve, salve, as forças, de Rosa Caveira, salve, energia, nesse momento, se faça, agora, presente, os seus poderes, ó, poderosa, e gloriosa, Rosa Caveira, esteja, sempre, ao meu lado, para que não, dê paz, e nem sossego, em sua vida, enquanto, não ficar comigo, ó, poderosa, e consagrada, Rosa Caveira, em nome, dos seus poderes, em nome, das suas falanges, esteja, agora, a firmar, com toda, energia, para trazer, com urgência, e seja, agora, nome, da pessoa amada, para que venha, manso, carinhoso, dócil, como, um cordeirinho, louco, de amor, sempre, por mim, diga, o seu nome, salve, as forças, do poder, dessa energia, dessa oração, eu peço, que me traga, com toda, força, o meu amor, nome, da pessoa, amada, poderosas, forças, do universo, da alta, magia, do amor, eu prometo, sempre, divulgar, esta poderosa, oração, aos quatro, cantos, dessa terra, eu sei, quanto mais, eu divulgar, esta poderosa, oração, com toda certeza, o meu amor, vai estar, ao meu lado, hoje mesmo, e vai vir, como, sempre foi, o meu amado, salve, as forças, de rosa caveira, e salve, energia, das forças, da deusa, ali de ti, faça, agora, para que, meu amado, esteja, sempre, ao meu lado, nome, da pessoa, amada, para que, essa energia, esteja, sempre, ao seu lado, trazendo, agonia, sofrendo, e pensando, em mim, por 24 horas, sem, conseguir, me esquecer, ó, poderosa, e gloriosa, rosa caveira, faça, que nunca, me esqueça, de mim, sequer, um segundo, da sua vida, seja, de dia, ou de noite, toda vez, até, me procurar, a partir de agora, lance, as suas magias, sobre, o meu amado, nome, da pessoa, amada, a sua luz, é poder, é consagração, e energia, salve, rosa caveira, salve, deusa lilith, salve, as suas energias, e seu poder, salve, a vossa, poderosa, força, do amor, faça, que lhe sinta, sempre, saudades, de mim, nome, da pessoa, amada, ó poderosa, e gloriosa, rosa caveira, eu peço a vós, nesse momento, de energia, de paz, de amor, para que vós, trabalhe, sempre, em sua mente, e faça, ele vir agora, nome, da pessoa, amada, sua voz, é poder, e glória, e luz, tudo, vós, pode, através, dessa poderosa, energia, e dessa, poderosa, consagração, salve, energia, da deusa, lide, salve, as forças, de rosa caveira, que assim, seja, para todos, sempre, amém, pegar um prato, escrever no papel, primeiro, o nome do seu amor, por cima, o seu nome, por sete vezes, por, melasso, um pau de canela, e açúcar, mascavo, entregar, para, as energias, de rosa caveira, e acender, uma vela, vermelha, e fazer, os seus pedidos, que assim, seja, para todos, amém.